Eu ouvi palavras, dicas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos, irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão, Deus valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão, Deus valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu, amigo E assim, eu sei que pra você também Amigos, até depois do fim Amigos, até depois do fim Amigos, até depois do fim O que é isso?